Desafio! Chilli Beans! Caixinha premiada Chilli Beans! Escolha a sua caixinha e faça... Escolha a sua caixinha e faça um slogan para Chilli Beans Usando o que há dentro dela! O desafio vai ser Escolha a caixinha premiada E crie um slogan para Chilli Beans! Escolham as suas caixinhas! A próxima caixinha! Vamos ver! Uma! Ganhei! Chilli Beans! Chilli Beans! Chilli Beans! Agora aquele slogan após comer a pimenta! Já, eu sou o primeiro! A primeira coisa que vem é a sua cabeça! Vai! Eu tô com medo! Vai! Seja homem, rapaz! Oh, caramba! Vamos, vamos! F***! A primeira coisa que vem é a sua cabeça, aquele slogan! Peço saboroso! Vamos! Vai, Marcelo! Come a pimenta! Mostra a caixinha! Não tem risco! Não tem risco! Diga a primeira coisa! As p*********, velho! Mas! Diga! Não tem risco! Não tem risco! Ah! 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 Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Vamos ficar aqui! Vem! Tô chorando! Tô chorando! Fique aqui! Fique aqui! É! 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 Vamos gritar assim agora! É! 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 Tá fazendo! Ah! Ah! É! Vamos gritar assim, ó! Que foi isso? Espere mesmo! Você tá ligando! Espere mesmo aqui também! Vai! Um! Dois! Três! Espere mesmo! Você também! Tô chorando! Tô chorando!